Fala galera, beleza? Então galera, hoje estou aqui para gravar um vídeo de Free Fire e o conteúdo de hoje é Gameplay, né? Aqui no canal, aqui tem de tudo, né? Conteúdo aleatório e vocês que escolhem Então galera, bora aí escolher o modo Acho que eu vou de treinamento, hein? Se não, acho que eu vou de treinamento Eita, cliquei aqui sem querer Vou de treinamento aqui e é melhor Cliquei aqui no treinamento Que deu vontade, eu acho que tem coisa nova, se eu não me engano Eu acho que é um mês ou dois meses sem jogar Free Fire Eu acho que é um mês sem jogar Free Fire ou dois meses Ô louco, já tem uma arminha aqui, nova, tipo faroeste USP 2, de duas armas Interessante Nossa, o meu ping está subindo Vou ter problema aqui, eu acho Parece boa, é minha Tem dois de bala Não carrega em nada, que eu cliquei ali pra ver Ou os P2, né? Já mostrei Tem a arma lá que eu já vi A arma nova que coloca assim no chão A arma ruim Pra quem gosta Pra quem gosta é bom Tops, eu acho que eu vou de MP40 Porque eu sou meio ruim de MP40 E vou de 12 nova Quando lançou a Mag 7 Eu desisti da 12 nova 12 nova que não é mais nova Olha a foice A foice está nova A foice está com outra textura, eu acho Já deve ter fazido tempo Galera, deixa eu explicar aqui pra vocês Eu não estou 3, ou 2, ou 1 mês Interes sem jogar Free Fire Mas praticamente é 1 mês inteiro Sem jogar Free Fire Ou 2 meses Por causa que eu alonguei o que? Mais ou menos 1 semana? Mais ou menos 1 vez por semana? É isso? Faz muito tempo mesmo que eu não Entro no Free Fire E... Bora Eu acho que eu já equipei os negócios Bora Já dei um tirinho Com ela E já morri E já morri Ô louco Olha os danos que ela dá Parece boa, hein Parece muito boa Vamos pegar MP40 Já comecei errando todos os tiros Tô ruimzão no Free Fire E atirei no pé e roubei kill E vou morrer em 3, em 2, em... Eu acho que eu vou morrer Vi lá no... Morri O cara aqui na minha frente O cara, o cara aqui na minha frente Quer ver que eu vou morrer? Ô louco 3 capas 3 capas 3 capas ali no cara Hum... Eu acho que eu vou tirar as palavras que eu falei O que eu fiz agora? Bora Eita, atirei no chão aqui sem querer Ô louco 2 capas ali A menina já tomou E morri O cara me matou de espada 12... Eu sou ruim também nessa arma Devia ter pegado isso pra 12 Do que... A 12 Eu não tô... Eu acho que foi umas... Eu fiquei... Eu fiquei bastante tempo sem logar no Free Fire Porque eu tinha parado de jogar Aí... Eu logo... Daí eu baixei de novo Daí... Depois... E... Olha a internet subindo E 999... Eu acho que eu já vou ter que dar um corte É... Eu vou ter que dar um corte Então galera Já que eu corte Vou... Já que eu volto E nem precisava Hoje... O PIN tá alto Continuando dizendo É... Não sei falar direito Assim... Tanto tempo que eu fiquei Pois é no Free Fire Mas eu acho que na... No título do vídeo Eu vou colocar Um mês Ou dois meses É... Sem... Um mês ou dois meses Sem logar no Free Fire É... Por causa que eu loguei o que? Um dia aí Nesse um mês Ou dois meses E parei? É... Então nem conta Mas... Eu acho que é um mês Ou dois meses Vou colocar dois meses mesmo Porque... Apareceu bastante coisa nova Mas bora Voltando pro vídeo Como vocês podem ver Eu já matei mais um E morri de novo Matei quatro Só Já peguei o MP40 ali Como sempre Fiquei com cinco de vida Sempre... Miado Não posso fazer nada E... Vou morrer Que vai passar quanto? Morri? Vambora E já deu dois capas E alguns peixes no cara Bora Ô louco Mais um capinha Eu acho que eu vou começar A pegar o MP40 Com minha arma favorita Mais do que a Topsan Ah Eu vou colocar um mês mesmo Se tiver mudado aí É porque eu mudei Ô louco Já tomou um capa ali De doze E já errei todos os tiros Já subi aqui Vou matar esse Matei Capa de novo Bora Trinta de vida Eu acho que eu vou morrer Pra esse cara aí Matei ainda Ih Ué De onde que esse cara O cara deu vários tiros ali E de onde que o cara apareceu Ô louco Esqueci que tem uma escada ali Ô louco Ô louco Doze capa Desça a mim Ô Bão hein Vou sair desça a mim Ó o cara Ó o cara Olha lá O cara quer brincar Nossa Mesmo parado O cara não coisa Olha lá Ele quis mirar na minha cabeça E ficar parado Pra atirar Com a minha cabeça Nossa Já coloquei gelo Em alta velocidade É em alta velocidade Cada um vira 3D ali Ó os caras Onde fica ali Atirei no ar 20 de dano Vou morrer Morri Nessa hora Eu devia ter colocado Coisa Mas Vou dar um corte Aqui galera É Eu acho que eu vou dar um corte Não sei Que isso Sei lá Olha o tanto de dano Que essa arma Tem 209 por segundo Só que quando vai atirar Nos caras Não Não mata Eu não sei o que fazer Mais no vídeo Eu ia jogar outro mod Só que o vídeo vai ficar Muito grande Eu acho Não sei Quanto minuto Tá 8 minutos E Pouco de vídeo 8 minutos E pouco de vídeo Mesmo O cara parado Ali O cara nem se mexe Não consigo acertar Um vermelhinho Um capinho É Hum Não sei Vou dar um corte aqui E já volto Porque eu vou pensar Bom galera Esse foi o vídeo Espero Espero É difícil Né Bora Bora Foi Bom galera Esse foi o vídeo Espero que você tenha gostado Se vocês gostaram Deixe seu like Se inscreva Se no canal Falou E Tchau Tchau